Ae, Senun! Comprou as coisas pro churrasco? Eu fui lá no Jãozinho, comprei 15 caixas de cerveja e 2 quid de lingucinha. É muita lingucinha, 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 é muita lingucinha. Comprou as coisas pro churrasco Eu fui lá no Jãozinho e comprei 15 caixas de cerveja e 2 quilos de linguiçinha É muita 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 linguiçinha